Música Estamos de volta, isso aqui é uma baixaria na hora do intervalo, isso aqui não presta na hora do intervalo. Toca aí, Nico. Vamos direto para a redação então, até sabendo os destaques do Band Cidade, segunda edição que está sendo produzido pela equipe de jornalismo da Band. Quem traz os destaques para a gente é a Rosimara Silva e Rose, boa tarde. Oi, boa tarde, Cláudio, boa tarde para você também, Solange, véspera de feriado prolongado. E na edição desta noite você vai ver a movimentação já em Campos do Jordão, uma das cidades da Serra da Mantiqueira, que deve receber o maior número de turistas. Lá são esperados 100 mil pessoas neste feriado de Corpus Christi, que já dá início praticamente à temporada de inverno. E claro, nós vamos mostrar também a condição das estradas, que devem ficar movimentadas daqui a pouco, lembrando sempre que os motoristas devem ter cautela na direção. Principalmente porque a previsão do tempo indica que o início dessa folga prolongada será chuvosa. E você vai ver também que já está em São José dos Campos o novo técnico do São José, o polêmico colombiano Fred Rincon, que agora vai assumir a águia na Copa Paulista de Futebol. Essas e outras notícias da região, Camila Lutti traz a partir das 10 para 7 da noite, logo depois do Brasil Urgente. Legal, Rosi, está aí os destaques do Bande Cidade, segunda edição, não perca as 10 para 7 aqui na Bande. Agora Fred Rincon, técnico de São José. Eu já falei cedo na rádio, vou repetir, como técnico, para mim é uma ótima jogada de marketing. Rincon. Ele foi técnico de São Bento, deu na água, antes passou pelo Irati, também. Jogou muito, principalmente no seu Corinthians. Nós vamos obler uma águia colombiana agora? Agora, agora. Sim, peronou muito. 3922387, a gente está falando sobre ciúme. Você liga e participa com a gente, que ainda tem programa pela frente. Quem está na linha? Oi, Júlio César. Oi, tudo bem? Tudo bem. Diga, querido. Gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte, faz sete meses, no momento em que eu tenho uma relação, e a minha namorada, ela sofre de depressão e ela acaba me sofocando muito com o ciúme que ela tem. E eu não consigo, para ser verdadeira, não consigo me livrar dela há muito tempo, já estou tentando me livrar dela. E ela já abandonou tudo que ela tem, já abandonou o trabalho, a gente estagiava junto, ela já abandonou. E para ela, ela só quer ficar comigo, sabe, não pensa em fazer mais nada. E já chegou ao extremo da última festa que eu fui, no meu trabalho. Ela, por ciúme, por não sei o que aconteceu, deu um ataque de fúria nela, ela remessou um copo de drink em mim e acabou me machucando. E eu não consigo mais o que fazer, para ajudar ela, para sair da relação, nem sei mais o que. Eu vou perguntar uma coisa para você, não sei se você quer ou não responder. Você gosta ou você tem pena? Olha, eu ainda gosto. Tá, vamos ver, doutora Daniela. Tem que ajudar, né, doutora? É, ela largou a vida dela para viver a dele. Mas ela, como o Irlande já falou, é um caso de depressão. Pois é, ela está doente e precisa de ajuda. Agora, ela reconhece esses ciúmes? Porque esse é o primeiro passo para que a gente possa ter alguma mudança no comportamento. O ciumento se arrepende, por exemplo, ela tacou o copo nele. De repente, ela pode se arrepender disso? Ah, não vou fazer mais, aí volta a repetir. Se ainda for um caso de ciúmes grave, mas ainda não patológico, ela se arrepende sim e fica péssima com isso. Mas quando o ciúmes começa a beirar o adoecimento mesmo, aí não só ela acha que ela tem razão, como que ela devia ter tracado a geladeira em cima. Não era só o copo. O copo só machucou um pouquinho, ele tinha que ter ficado em casa. Niki, aproveitando, antes de colocar a pessoa que está na linha, tem mais uma pessoa na linha, é uma humilhação isso, você não acha? Que coisa! Você não acha uma humilhação para o cara, por exemplo, para o Júlio César? Ele passou uma humilhação. Claro, imagina, no meio dos amigos de trabalho, numa festa. Não tem nada a ver amor com humilhação. Não, não tem. E acho que a hora que a gente começa a perceber isso, isso vai mudando a relação. Porque uma pessoa que ama a outra, nunca vai criar uma situação de exposição do outro, em que o outro fique humilhado, envergonhado frente aos colegas. Então, isso tem mais a ver com o meu sentimento de posse, de que aquele outro seja só meu e não tenha espaço para mais ninguém, do que com amor de verdade. A saída para ele é buscar uma ajuda junto com ela. Sim. É isso, Júlio César, precisa de ajuda, não adianta você ficar falando mais, não. Boa sorte, Júlio César. Mais gente na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem é? Adriele. Adriele. Isso, tudo bem com vocês? Tudo, Adriele. E você? Bem, graças a Deus. Beleza. Então, eu gostaria de perguntar se o mesmo ciúme de irmã com irmã é o mesmo de homem e mulher. O ciúme de irmão com irmão, pode ser o ciúme de uma competição eterna na cabeça de um deles? Provavelmente. Mas, de novo, Adriele, o ciúme não está ligado a uma relação afetiva entre os pares. Ele está ligado a uma relação interna de insegurança. O ciúme entre irmãos é uma disputa pelo amor dos pais. Por que será que essa pessoa que está enciumada está achando que os pais não gostam dela? Ou gosta mais do irmão do que de mim? O que está acontecendo aí nessa relação? Precisa ter uma conversinha aí. Faz uma reunião de família para colocar tudo a limpo. Coisa de louco. Tem mais gente. O telefone não para. É um assunto fantástico. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Ana. Ana, de onde? São José. São José. Diga, Aninha. Então, eu gostaria de saber até que ponto o ciúme é prejudicial, tanto para a pessoa que é ciumento, quanto para o seu parceiro ou parceira? Legal. Eu acho que ciúmes devem dar até gastrite, né? Porque fica com tanto ódio, com tanta raiva, né? Com certeza. Pode gerar problemas orgânicos? Com certeza. Talvez a depressão que o outro ouvinte falou esteja ligada aos ciúmes. Seja primeiro os ciúmes e depois a depressão. Do Júlio César, a namorada. Sim. Então, o ciúme, ele vem com um componente que não é um componente ligado ao cuidado. Então, precisa de ajuda, não tem jeito. Quer dizer, o ciúme levando a raiva. Raiva pode levar a pressão alta, gastrite, essas coisas todas, esses probleminhos, enxaqueca, pode levar a tudo isso. Sim. E se a gente não cuida, o corpo vai sofrendo com isso. O ideal é que eu possa ter uma relação com o outro em que todo mundo cresce, né? Agora, doutora, tem muita gente que acha que é frescura. É. O ciúme é frescura, dá umas pancadas nele pra ver se resolve. Existe uma terapia própria pra isso? Há um tratamento pra quem sofre disso, vamos dizer assim? O ciúme não é frescura. O ciumento sofre muito e ele precisa de respeito, como qualquer outro afeto, né? Quando alguém tá dizendo que tá triste, a gente precisa acreditar nisso e tentar entender. O que eu acho que difere na questão dos ciúmes é que o ciumento precisa identificar o ciúme pra que ele possa aceitar a ajuda. Porque senão você diz, você é ciumento. E o outro diz, não, você é que me provoca ciúmes. E essa discussão não resolve nada. O contrário, não acaba, devia ser assim, sim, sou ciumento, eu preciso da sua ajuda. Isso, exatamente. O que a gente pode fazer? Pra você me ajudar. O que eu posso fazer pra te ajudar? O que não significa, eu vou largar todas as coisas da minha vida pra ficar 24 horas com você. Mas eu posso entender que eu tenho um pouco mais de ciúmes daquela moça, então eu tomo um pouco mais de cuidado nessa relação. É o respeito, que é bom em qualquer tipo de relacionamento. Muito bem. O maridão da doutora Daniela tá ali assim, ó. Tem gente na linha, Niki. Alô! Oi! Quem fala? É Luiz. Luiz da onde, Luiz? São José dos Campos. Legal, obrigado pela participação. Bom, eu queria fazer uma pergunta, se a desconfiança é um sinal de ciúmes, assim, ou se então a pessoa é insegura, alguma coisa? A desconfiança, Luiz? Isso, é a desconfiança, sim. Legal. É, eu acho que a gente falou diversas vezes que o ciúme é isso mesmo, é a desconfiança, é eu achar que tem alguma coisa no outro que não tá muito legal. Então, sem dúvida, é sinal de que tem alguma coisa errada, é um sintoma. Precisa observar o que tá acontecendo. Tá vendo fantasmas onde... E por falar em fantasmas, eu não sei se bem nessa ordem, mas o álcool, as drogas, elas podem desencadear uma situação de ciúme, ou o ciúme pode levar a uma situação que a pessoa não se aguente e acabe entrando nas drogas ou no alcoolismo. Eu bebo porque ela não me ama, entendeu? Eu acho. Eu bebo por causa dela, não é por causa de mim, alguma coisa assim. A dependência química, em qualquer instância, tem aí componentes internos bem complicados, mas ela tem uma característica própria com relação aos ciúmes, que é o que a gente tava falando do tal do delírio de ciúmes, em que o indivíduo começa a enxergar onde não existe uma situação de ciúmes. Eu cuidei de um senhorzinho que a esposa dele era uma senhorinha de 80 anos, aquelas vovozinhas que a gente quer beijar e abraçar, e ele morria de ciúmes, ele tinha certeza que ela tinha caso com todo mundo, e ela ficava ofendidíssima, porque ela era uma mulher que primava pelos valores morais e tudo, então... E ela aguentou? Pois é, ela levou ele pra se internar, pra cuidar, e ele, a hora que conseguiu cuidar do alcoolismo dele, acabou o ciúme. Por conta do alcoolismo? Sim, por conta do alcoolismo. Bebia, pronto, achava que a velha tava aprontando. Sim. Vamos ver quem tá na linha, a última participação de hoje, alô? 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 Suelen, abaixa o volume da sua TV pra você poder ouvir a gente, tá bom? Alô?